Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Transport Fever 2, finalmente aqui no canal do Demonstream, como sempre, prazer ter vocês comigo. E galera, jogo maravilhoso, o jogo tá muito legal, tá? Transport Fever 1 já era muito bom, Transport Fever é uma série de jogos aí, agora, saindo 2, né? Da Urban Games, um jogo muito legal sobre transporte de carga de pessoas e tudo mais. Conforme você vai aumentando o transporte dessas coisas, você vai conseguindo evoluir as cidades, às vezes você evolui as cidades, você tem mais demandas, enfim. Galera, o jogo tá bem bacana, tem muita gente criticando, falando que o jogo, ah, é Transport Fever 1 com cara nova. De fato é, tem muito do Transport Fever 1, só que eles melhoraram muita coisa dentro do jogo, e como conteúdo novo, acho que eles colocaram aviões, coisas desse tipo, que não tinha no Transport Fever 1, até onde eu me lembre, tá, galera? Vamos lá, vamos começar uma nova jogatina, Free Game, aqui. Deixa eu colocar um mapa, que eu achei bem legal, nós vamos jogar nesse mapa aqui, tá, galera? Eu gostei muito desse mapa aqui, next. Ah, os 3 que eu vou usar, poderia ser os 3 americanos, né? Os 3 americanos são bem legais, mas os 3 europeus também. Ah, vamos usar os americanos, começar em 1850, a Million Difficulty, e é isso. Pessoal, olha os gráficos desse jogo. Tá muito bonito, olha os detalhes, galera. O jogo tá muito bem feito, a porta aqui e tudo mais, tá? É bem legal, bem legal mesmo, tá? Galera, eu gosto muito desse mapa aqui, foi um dos mapas que eu encontrei testando o jogo, tá? Porque ele tem uma rota maravilhosa de se iniciar aqui, que nós vamos começar com ela, inclusive, tá? Eu vou mostrar pra vocês já, mas antes eu quero mostrar pra vocês o seguinte. A interface do jogo tá muito legal, tá vendo? Agora dá pra ver de cara, tá? De cara você sabe exatamente o que cada cidade tá precisando, o que cada ponto aqui produz, tá vendo? E principalmente o que cada ponto utiliza pra produzir o quê? Por exemplo, esse cara aqui utiliza tábuas pra produzir ferramentas, tá? Essa fábrica aqui. Então, são todas as informações que tá de cara pra você. Você olha pra tela e você já sabe o que você precisa. E isso é bem bacana, tá? Isso é uma coisa que não tinha no Transporte Fiver 1. No geral, a interface aqui tá muito bonita, né? Lembra até um pouquinho de Sin City, vai? Sin City. Isso aqui lembra um pouquinho mais de Sin City. O que é bem bacana. Vamos lá, galera. Pra quem não gosta de Transporte Fiver, o Transporte Fiver é um jogo de transporte, como eu disse pra vocês. Você começa aqui com um empréstimo de 5 milhões. Sim, você de cara tem um empréstimo de 5 milhões pra você começar a sua indústria aqui, tá? O seu monopólio do transporte. Vamos começar, galera? O que eu tenho em mente aqui é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos fazer o transporte por água aqui, tá? Transporte por água. Eu quero transporte de cargo. Ok. Cargo Harbor. Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho, tá? Em particular, se vocês verem, se vocês verem, isso aqui é um lugar que produz combustível. Olha só, olha só, galera. O que que... Qual que é o meu pensamento aqui? Isso aqui é um lugar que produz combustível, tá vendo? Esse aqui é um lugar que produz combustível. Essa cidade aqui, Winston, ela precisa de combustível, tá? Entre as necessidades dela, tá vendo? A necessidade dela precisa de 60 unidades de combustível. Ela não tem nem nada, tá? E em particular, essa aqui também é a maior cidade, o que ajuda demais, né? Isso aqui é a maior cidade. Isso aqui, acho que Springfield e Cleveland é mais ou menos o mesmo tamanho, certo? É, mais ou menos o mesmo tamanho. Essa aqui é a cidade central, a maior cidade. Pra que eu produza combustível, eu preciso de óleo refinado, tá? Pra que eu produza óleo refinado, esse lugar aqui produz óleo refinado, tá vendo? Eu preciso de óleo cru, tá vendo? E aqui eu tenho uma fonte de óleo cru. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Por água, utilizando água, tá? Deixa eu até trazer essa ruazinha pra cá. E por água, tá galera? Por água, eu quero conectar aquele... Deixa eu ver se eu consigo... Não, vou ter que... Tudo bem. Não tem problema. Por água, eu vou levar óleo cru. Por que eu não consigo? Qualizão com o que? WTF? Deixa eu arrumar isso aqui galera. Porque galera, um pequeno probleminha aqui, mas já configurei, já arrumei isso aqui, tá? E agora, isso aqui está conectado com o meu óleo cru, tá vendo? E isso aqui, eu também vou conectar agora. Deixa eu fazer a ruca aqui. E aqui. Coloca ela mais reta aqui, só pra ficar bonito. Isso aqui está conectado com isso aqui, tá? Mas o importante não é essa parte aqui. Porque isso aqui, com isso aqui, eu vou conectar um trem de trem aqui agora. Nós vamos começar com os nossos trens. Eu quero os meus trens de carga, por favor. Carga Station, perfeito. Deixa eu só verificar aqui, mais ou menos, que ângulo que eu quero. Eu acho que eu quero alguma coisa... Alguma coisa assim é o suficiente pra gente. Acho que alguma coisa assim é o suficiente pra gente. Ok? Aqui, eu quero trazer uma rua... Não fazendo esse... Esse... O bagulho que ela está fazendo. Alguma coisa assim. Perfeito. Aqui também eu vou precisar de outra cargo Station. Tá? Deixa eu olhar o ângulo aqui, mais ou menos. Alguma coisa... Alguma coisa. O ideal seria isso. Perfeito. O ideal é esse. Deixa eu construir aqui. E, além disso... Está vendo essas casinhas aqui dentro da cidade que está com o foguinho em cima? São essas casas, essas indústrias. Essas aqui são indústrias, na verdade. Não precisa de combustível, tá, galera? Então, não adianta eu conectar em qualquer lugar. Eu tenho que conectar essas coisas de uma forma que eu pegue o máximo possível dessas casas, tá? Que, no caso, aqui não é esse jeito. Não está legal. Eu poderia conectar isso aqui, né? Isso aqui pega até bastante indústria aqui também. Deixa eu testar... Deixa eu tentar uma coisa, galera. Deixa eu tentar uma coisa. Se eu conectasse isso aqui. E, daí, eu fizesse minha citação aqui. É, ok. Acho que isso vai funcionar bem. Assim, eu pego mais... Perfeito. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo. Maravilhoso. Ok. Tá? O que que acontece, galera? Esse lugar aqui, tá? Eu planejo conectar com aqui e planejo conectar com aqui, tá? Esse lugar aqui, basicamente, ele vai... Comprar óleo cru, né? Dos navios que vão aportar aqui. Ele vai comprar óleo cru. Esse óleo cru, ele vai vir pra cá. E, daqui, vai vir um óleo refinado pra cá, certo? Mas, daqui, também, vai vir um combustível pra cá. Ou seja, eu preciso de uma outra estação de carga aqui. Eu vou fazer isso agora, inclusive. Quero plataforma de carga, por favor. Isso aqui é plataforma, né? Ok? Plataforma de carga. Um, dois, três, quatro. Perfeito. E eu vou construir os trilhos também da estação, desse lado aqui. Perfeito. Então, esse lado aqui, eu quero mandar pra cá, certo? E esse outro lado aqui, eu vou mandar pra cá, certo? Vamos conectar isso agora. Vocês já vão entender exatamente o que eu estou fazendo. Não tem nenhum segredo. Felizmente, essa conexão aqui, né? Toda 120km, gastar 110 mil só. Isso é maravilhoso. E essa conexão aqui, vamos ver. Dá pra fazer melhor, né? Dá pra fazer melhor. Eu quero... Vou abrir o máximo possível aqui pro 120. Perfeito. Aqui, já deu 120. E daqui até aqui, imagino... É, ok. Nem sempre conectar direto é a melhor opção, tá vendo, galera? Nem sempre é a melhor opção. Assim, eu consegui o 120, perfeito. Ok. Então, aqui agora, eu tenho... Deixa eu tirar. Aqui agora, eu tenho dois terminais, tá vendo? Tem o terminal 1 e tem o terminal... What? 2? E o 3? What? É, meio estranho, mas ok. Agora, olha só, galera. Olha só. Eu vou criar linhas aqui, tá? É importantíssimo criar linhas. Uma que vai conectar essa estação e essa estação, tá? Essas estações aqui, basicamente... É... Deixa eu renomear ela. Ela é... Oil... É, ela vai ser Refinery Fuel, tá? E eu vou criar uma outra linha aqui, também, tá? Que vai conectar essa estação com essa estação. Que, basicamente, essa aqui, ela vai ser... É... Fuel... Winston. Winston. Perfeito. Ah... E... Por último, a última linha que vai ser daqui, pra cá. E essa linha aqui vai ser... Crude Oil Station. Crude Oil Station. Daqui, eu vou pegar esta... É... De trem. Daqui pra cá, eu vou trazer de navio. Daqui pra cá, eu vou trazer de trem. Daqui pra cá, eu vou trazer de trem. Daqui pra cá, eu vou trazer de trem. Então, quer dizer que eu preciso de dois... Trens aqui, pelo menos, né? Deixa eu construir a plataforma onde eu consigo... Onde eu consigo comprar meus trens. Sim, você precisa de um depôter aqui, que eles chamam, tá? Pra conseguir comprar trens. Senão, você não consegue fazer nada, ok? Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou conectar esse trem. O LZ, tá aqui? 2X, ok? Perfeito. Ah... Eu quero conectar esse trem... Esse trilho com esse cara aqui. Pode ser essa conexão bem simples aqui mesmo. Deixa eu colocar um sinal aqui. Só por garantia, tá? Esse sinal aqui. Perfeito. E aqui, se você... É, não. Você espera, vai. Perfeito. Além disso, galera. Esse depôter, ele tá conectado com essa via aqui, certo? Não tem nada conectando essa via com essa, caso eu queira colocar um trem aqui. Então, pra sanar esse problema, eu vou construir... Um track que conecta aqui, pronto. Eu queria colocar ele mais pra cima um pouco. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Talvez, aqui, aqui. Alguma coisa assim. Acho que é alguma coisa assim, tá? Ok. Ah, muita corvatura aqui. Aqui, talvez? Ok. Eu tô fazendo isso, galera, porque caso nós precisemos ampliar essa plataforma aqui, a gente tem espaço pra isso, tá? Então, deixa essa conexão assim mesmo, não tem problema. Todas mais bonitas, mas ok. Ok, galera. Agora, vem as partes de comprar os veículos, tá? Aqui, no mar, eu acabei esquecendo de colocar também o depôter. Se você precisa de um depôter aqui, de navios, tá? Eu vou colocar um bem do lado aqui. Ah, eu vou colocar ele um pouquinho mais longe. Colocar ele de cara. Quero mais pra cima possível. Ah, acho que aqui tá ok. Perfeito. Vamos comprar o nosso navio. Vamos comprar um veículo. Ah, esse cara aqui, porque eu vou comprar... Você tem que ver o que cada um transporta, tá vendo? Isso aqui transporta grãos, pedras, etc, etc, etc. Material sólido. Isso aqui transporta material líquido, tá? E esse cara aqui transporta tudo. Basicamente. Ah, você emite, pesa 57, 50 anos de vida. Por que esse cara é melhor? Esse cara aqui transporta muito mais, né? A gente vai comprar o Zoroaster. Ele não é tão mais caro assim. O custo anual dele também não é tão mais caro assim. Eu acho que vale a pena comprar ele. Eu adoraria colocar um nome nesse cara. Hum, será que tem como eu colocar o nome nele? Ah, não. Vamos setar a linha dele. É do Crude Oil, né? Ele vai transportar pra cá, pra cá, etc, etc, etc. Perfeito. Agora vamos comprar alguns trens aqui, galera. Ah, o primeiro trem... Vou cortar essa linha vermelha, né? Então, o primeiro trem que eu vou comprar, ele vai ser vermelho, por favor. Ah, eu vou colocar aqui primeiro a locomotiva. Pum, perfeito. E agora eu vou colocar o máximo de Tanks Cars aqui. Por quê? Porque é isso aqui que transporta combustível, tá vendo, galera? Isso aqui que transporta combustível. Cada um desses boxes aqui transporta alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é de passageiros. Esse aqui é pra esse tipo de itens. Esse aqui é pra esses outros tipos de itens. Esse aqui é pra outros tipos de itens. Esse aqui é pra combustível. Que é o que a gente quer. Então, vamos colocar o máximo possível ali. Ah, o que eu estou olhando é isso aqui. Tá vendo, galera? Tem que olhar aquilo ali. Duas já vai pra medíocre, então não tem muito... Não tem o que fazer. Vai ter que ser medíocre primeiro. E a gente vai ficar o máximo de medíocre possível. Aqui já ficou por. Então, vamos tirar. Aqui, medíocre. Perfeito. 1.600.000 para o nosso primeiro trem. Infelizmente, não dá pra renomear. Vamos colocar ele aqui. Cara, eu queria muito renomear esse trem. Deve ter alguma forma, eu não sei. Se você sabe como renomear o trem, deixa aí nos comentários, tá? Vai ser interessante saber. E esse cara aqui eu vou colocar pra refinery fuel. Ele vai ficar nessa linha vermelha aqui. E eu vou precisar de mais uma grana. Deixa eu comprar. Deixa eu pegar mais uma grana aqui, tá? Porque eu vou fazer exatamente um trem igual a esse, tá? Deixa eu até colocar ele aqui. Mais um. Cadê? Trens. Lá. Por que eu não consigo ver aquele trem? Hum. É que eu não consigo clicar nele. Estranho. Estranho. Não entendi por que. Não entendi por que. Bora. Vamos clicar aqui. E vamos comprar outro veículo. Eu quero esse aqui. Agora só que na linha amarela, tá? Deixa eu colocar ele lá. Vou colocar o máximo de tank scars aqui possível. Aqui. Fui pra pôr. Colocar só medíocre. Perfeito. Vamos comprar esse cara. Ponto. Perfeito. E esse cara aqui eu quero que ele vá pra linha amarela. Perfeito. Ok. Vamos deixar o jogo rodando agora, galera. Nós montamos nossas linhas. Nós colocamos nossas rotas e tudo mais, né? E agora é só deixar o jogo rodando. Ah. Uma coisa bem importante. Uma coisa bem importante. Que eu esqueci de colocar aqui. É importantíssimo. Na verdade, imprescindível. Que eu coloque isso aqui. Eu tenho que colocar os pontos de parada caso esses trens queiram passar de um lado pro outro. Eu quero um aqui, na verdade. Quero que eu separe aqui. Se você estiver vindo também, eu quero que eu separe aqui. Perfeito. E aqui é a mesma coisa. Para aqui. E você vai por aqui. Perfeito. Aqui deveria ter uma aqui. Eu acho. Acho que é isso, né? De cá pra cá. De cá pra cá. E você do outro lado, caso você estiver vindo e... Enfim. Perfeito. Acho que é isso. Ok. Perfeito, perfeito, perfeito. Só vai. Então, esse vermelho aqui, ele vai começar a andar desse lado. Eu já consigo... Tá. O vermelho tá aqui. Terminal 3. Terminal 2 não tem nada. E por enquanto é isso. Ok. Perfeito. Então, esses caras, repara. Eles ainda não estão carregando nada, tá vendo? Mas eles já descobriram o que eles têm que carregar. Eles já... Eles vão começar a descobrir o que eles têm que carregar. Como? Primeiro, eles têm que aquecer a linha. Eles têm que avisar aqui. Ei, você, refinaria, eu vou começar a te entregar óleo. Você precisa começar a trabalhar, tá? Ah, eu tô clicando no lugar errado. Ei, refinaria, eu vou começar a trabalhar, tá? Vou começar a te entregar óleo. Ah, eu esqueci. Eu esqueci do navio. Não, o navio já tá indo. O navio já tá indo. Olha, o navio já tá carregando óleo. Ele já entendeu que ele tem que entregar óleo daqui pra cá, tá? Ele já começou a aquecer a linha. E nesses gráficos aqui, dá pra eu ver a grana que cada um desses caras vai dar, tá, galera? O jogo, ele... Enfim, é um pouco lento na questão lá, até quando que eu vou começar a ganhar grana e tal, né? Ele é um pouco lento nesse ponto. Mas quando você começa a ganhar grana, de fato, galera, é explosivo, é exponencial o negócio, tá? Então, esse cara aqui, ele vai entregar óleo agora. Ele vai entregar óleo agora. Perfeito. Perfeito. Entregou óleo. O óleo tá todo aqui já, tá vendo? Uma das coisas que eu vou avisar é pra esse... Pra linha vermelha, tá? A linha vermelha. Quando ela estiver aqui em Winston Salem, eu só quero que ela saia daqui quando ela estiver carregada. Completamente carregada. Do outro lado, ela pode estar carregada ou mais ou menos carregada, tá? Pra voltar pra cá. Por quê? Por que que eu tô fazendo isso, galera? Aqui sempre vai ter muito óleo, tá? Muito óleo. Porque o barco, ele transporta muito óleo. Muito mais do que o trem. Só que aqui eu preciso de dois óleos pra produzir um óleo refinado, tá? Então, esse lugar aqui pode ser que nem sempre tenha alguma coisa. Ah, inclusive eu setei muito na hora errada, né? Você sair de lá vazio. Deixa eu fazer isso. Deixa eu setar a linha vermelha de novo pra esse trem. Setar a linha vermelha de novo pra esse trem. Pronto. Porque senão ele ia ficar parado ali. Como ele ainda não entregou nenhum óleo aqui, esse cara ainda não tá produzindo. Só que eu falei porque ele tinha que sair daqui com alguma coisa. Então, ele ficou parado ali esperando. E aí? E aí? O que eu faço? Esse cara aqui vai continuar andando aqui enquanto as coisas não acontecem. É ruim que eu tô pagando um alto preço de manutenção, tão vendo? Aqui dá pra eu ver a grana que eu tô produzindo, minhas finanças e tudo mais, né? Tô devendo 6 milhões e 200 mil. Não é um número tão agradável. Mas tá legal isso aqui. Tá bem legal. Esse trilho aqui deveria ter sido do lado do outro trilho aqui. Deveria ter sido. A gente pode alterar isso depois. Seria uma plataforma, economia de uma plataforma meio. Ok. Entreguei mais óleo aqui. Tô começando a fazer grana com óleo, tá vendo? Com os navios, os navios não, ou navio, né? O navio tá começando a fazer grana com isso. Esses caras aqui ainda não estão fazendo grana, porque eles não carregam nada. Você pode... Ah, você já está carregando óleo agora. Você tem que jogar 49 óleos aqui. Perfeito. Que pena que só carrega 49, galera. Eu gostaria de carregar mais. Eu vou pegar aqui, vai fazer uma grana. 184 mil, uma bela grana, inclusive. Esse cara aqui, ele vai começar a produzir o óleo refinado agora. Ele tá esperando aqui pra carregar. Pegou... Ah, você pode pegar mais? É isso? Ok. Vamos pegar alguma coisa aqui. 21. Perfeito. Vai pra 28. Legal. Ok. É isso. Pode ir. Não vai produzir mais. Não tem... Tem um só. Guardado. Mal. Mal, galera. Pera. Eu fiz caquinha de novo. Ah. Não. Você pode sair com qualquer coisa. Fiz muita caquinha. E o Instancelling, que é aqui. Aqui eu quero que você saia só quando você tiver... Alguma coisa. Na verdade, carregado. Não vale a pena sair daqui se você não tiver carregado. Pronto. Agora sim. Agora ele entendeu. Ele tá com 23 de 28 óleos aqui. Lá não iria fazer mais do que isso mesmo. Né? Então ele vai chegar aqui e vender esse óleo agora refinado. Vendeu o óleo refinado. E o Instancelling, que é esse lugar aqui, eu quero que você saia com alguma coisa. Não saia daí vazio. Tá? Pelo amor de Deus. Ah. E do outro lado. Do outro lado tá correto. Perfeito. Ok. Agora ele vai parar aqui pra carregar. Vai ficar carregando combustível aqui que tá sendo produzido. Esse cara que começou a produzir combustível agora, já que ele tem óleo refinado guardado. Estocado, né? Agora foi entregue óleo refinado. Legal, galera. Olha as caixinhas aqui. Interessante. Ok. 16 de 21. Será que eu vou chegar a 21? Na verdade, vou. Vai ultrapassar os 21. Carrega mais. Mais ainda. Perfeito. Acho que vai pra 23, certo? Não? Já deveria sair. Fiz alguma bobagem. Você está correto. Só vai. Só vai. Você não vai ficar... Bom, eu poderia despachar esse cara somente cheio. Não faria diferença. É saber? Eu vou despachar ele sempre cheio. Pra que eu não perca tanta grana com ele. Eu sou sênior. Eu quero que você despache. Você só sai daqui cheio. Eu acho que isso vale mais a pena. Eu acho que isso vale mais a pena. Até porque a volta desse trem, ele volta sempre vazio. Então, isso quer dizer que essa volta pode ser um certo prejuízo. Ok. Galera. Estão começando a fazer grana. Está vendo? Eu ganhei 6 mil aqui. Ganhei alguma coisa. Tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse start nosso aqui foi muito legal na minha avaliação. Tá? Tem várias outras coisas que nós podemos fazer. Mas eu vou mostrar isso no próximo episódio pra vocês. No próximo episódio, por exemplo. Eu vou começar a transportar pessoas aqui dentro da cidade de Winston. Pra tentar fazer com que ela cresça. Tudo bem? Galera. Meu nome é o Waka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Se você tem alguma dica aqui sobre Transporte Fever 2. Deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer poder ler. Tá? Eu sou bem iniciante no jogo ainda. E é isso. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.